Música Nós estamos sentindo muita dificuldade Nós estamos sentindo que a cama está muito dissociada do Corpo de Bombeiros Nós não estamos sentindo a parceria consolidada como deveríamos Nós gostaríamos de receber mais visitas dos senhores ao quartil do Corpo de Bombeiros Para conhecer a nossa realidade Nós temos muitas dificuldades Entretanto, apesar de todas essas dificuldades Nós nunca nos furtamos ao nosso serviço Nós nunca deixamos de atender E toda vez que saímos do quartel Vamos com o propósito de ajudar e fazer o melhor que podemos Como que temos Nós já fechamos parceria com o Cicloja e com o CDL Também para fazer junto aos comerciantes e aos funcionários das lojas da região Treinamento de atendimento próximo do trabalho e utilização do sistema preventivo fixo e móvel Mais especificamente do móvel, que é o Instituto Num segundo momento, quando a gente conseguir dar o treinamento para as pessoas Para os comerciantes e para os funcionários Nós iremos exigir que todas as lojas do centro comercial de Iguatú tenham pelo menos o Instituto Nós já estamos com o trabalho de prevenção junto às universidades Infelizmente tivemos que solicitar interdições em duas Já estamos recebendo denúncias de uma terceira universidade que será a descausada Estamos recebendo denúncias de impostos de combustíveis irregulares Casas de gás irregulares Corpos irregulares Piscinas irregulares Então as denúncias estão surgindo a todo momento E o nosso efetivo é pequeno O que nós não queríamos era entrar no processo coercitivo Sem que antes fizesse um trabalho preventivo educativo Mas infelizmente, quando somos provocados pelo Ministério Público Que nos dá prazo para dar uma resposta Nós vamos poder nos contar com a verdade Temos que falar o que de fato está acontecendo Então o que eu peço aos senhores aqui, às senhoras É que nos auxiliem no sentido De tornar real a reforma do nosso auditório No partil do custo de combustível Nós já temos o orçamento pronto Toda reforma sai por 10 mil reais É pintar, colocar uma central de ar-condicionado Estava conversando com alguns vereadores aqui Eu cheguei numa quarta-feira Na quinta-feira eu fui à Secretaria de Educação Tirei 42 cadeiras que estavam com lixo No lixo, levei para o quartel do custo de bombeiros E elas estão todas sendo reformadas Nós vamos reutilizar 42 cadeiras que estavam no lixo Na Secretaria de Educação Então, nós estamos trabalhando dessa forma Pedindo, pedindo, pedindo Promessas existem várias Mas, de fato, alguém que chegue Nós vamos ajudar E que ajuda, se efetiva, até agora nada Faz 32 dias que eu estou aqui 32 dias que eu peço, até agora não foi ninguém Que efetivamente tenha lido Mas, olha, eu vou fazer isso Eu vou comprar essa briga Eu vou consertar, reformar E dar ao seu quartel A condição de ter esse treinamento Na realidade, será uma referência Para a cidade e para a região Porque dentro do custo de bombeiros Nós temos Bombeiros da área de saúde Bombeiros da área de engenharia Bombeiros da área jurídica Bombeiros da área de salvamento Em altura Bombeiros da área de salvamento aquático Eu, particularmente, trabalhei 8 anos Em Fortaleza, no quartel de guarda-vidas Trabalhei, já trabalhei 15 anos No setor de engenharia da corporação Então, boa vantagem existe Nós temos para trabalhar Para agregar Agora, a gente não pode agregar Só o tronete Nós queremos algo concreto Bombeiros da área de engenharia da área